Oi gente, hoje tem resenha no canal, fazer uma resenha sobre um produto super legal que eu tinha feito no último vídeo de comprinhas que são esses dois produtinhos aqui que são anabolizantes pra cabelo é... demorei um pouquinho pra fazer o vídeo porque eu tava realmente testando pra ver se realmente funciona, se realmente dá resultado e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho mais, hoje o vídeo é sem introdução pra não ficar muito longo, tá? então pra começar eu comprei esse creme, os dois do tratamento, eu comprei em loja de produtos profissionais para cabelo especificamente se você for de Osasco, eu comprei na Royal, não na Royal, naquela Royal grande, mas aqui é em frente a Royal grande só que subindo, em cima do correio, tá? Lá vende só produto profissional e pra falar a verdade eu pedi a consultoria pra menina eu falei mais ou menos o que eu tava procurando, então eu perguntei pra moça da loja, fui super bem atendida lá que eu tava lendo um pouquinho mais sobre coronograma capilar, que a gente tem que hidratar o cabelo, nutrir, reconstruir e eu só hidratava, passava muita Bepantol no cabelo, ficava hidratada, mas eu tava precisando das outras coisas e ele tava ficando muito frisado, tinha muito frizz, pontinha dupla, e eu tava querendo alguma coisa que reconstruísse o cabelo eu não estava procurando nutrição ainda, eu estava procurando mais reconstrução e a Andrea, acho que foi a Andrea, lá da loja Royal, ela me recomendou esses dois aqui, dentre vários outros que eu tava vendo e... eu vou adiantar, gente, pra vocês que eu tô amando isso daqui, isso aqui é muito, muito, muito legal então só pra vocês darem uma olhada, esse daqui é a máscara de tratamento é... anabolizante suplemento capilar ultraconcentrado, 100% de força aos fios dessa marca aqui que é a Forever Least Professional, que eu nunca tinha ouvido falar, mas já vou adiantando que é muito boa gostei bastante dessa linha de tratamento, e esse daqui é o shampoo você não é obrigada a comprar o shampoo e o... e a máscara, mas eu preferi comprar porque assim, você usa a linha toda, né? na questão de preço, eu não lembro especificamente quanto foi, mas eu não paguei mais do que 55 reais nos dois produtos no shampoo e na máscara, o que é um preço super legal comparado com as outras coisas que eu tava olhando pra reconstrução e nutrição do cabelo a moça me disse que ia subir o preço, então eu aproveitei e levei, não sei quanto é que tá custando hoje fico devendo pra vocês, qualquer coisa eu dou uma passadinha lá, olho e eu ponho uma fotinha no Instagram com o preço atualizado, tá? tô lendo aqui pra vocês qual que é a proposta, o que que o produto faz aqui a proposta é, do resultado, nutrição, evita quebra repositor de massa, que era isso que eu queria pro meu cabelo crescimento saudável ele tem dentro, óleo de coco, aminoplex, proteína de soja, creatina, arginina e vitamina pró B5 eu comprei a máscara aqui, ela vem assim, ela é branquinha tem um cheiro gostosinho, um cheirinho bom de chocolate e ela é bem concentrada, ela é bem dura bem, bem consistente entendeu? e o shampoo, ele é um shampoozinho marrozinho se vocês já usaram alguma vez na vida de vocês shampoo da fitoervas ele tem uma textura um pouquinho diferente ele é assim também, ele é meio duro quando você põe e ele é meio viscoso viscoso, mas gostoso vou por aqui na mão fazer uma meleca pra vocês mas ele é isso daqui, ó tá vendo? então ele é assim, gente ele é muito fluido ele é meio viscoso, assim tá vendo, ó que ele não gruda ele vem todo nossa, uma melequinha enfim e ele é muito bom quando eu lavo eu faço a higienização com o meu outro shampoo eu passo uma vez o outro shampoo e uma vez esse daqui então o que a menina da loja me explicou que é o método que eu fiz no meu cabelo e tá dando super certo que é passar uma vez na semana você escolhe um dia da semana que você vai poder hidratar o seu cabelo fazer o tratamento eu escolhi no sábado e tem que ser religiosamente todo sábado não pode trocar o dia então durante quatro semanas você faz todo sábado aí você dá um intervalo de duas semanas e volta de novo e faz por mais quatro sábados esse daqui que eu comprei desse tamanho e o tamanho do shampoo ela falou que dá pra exatamente as oito aplicações então você aplica quatro vezes em quatro semanas dá um intervalo de duas e aplica por mais quatro aí ela falou que pode ficar uns dois meses sem passar não é uma coisa pra você passar sempre no seu cabelo e quando você for passar tem que passar com paciência e enluvar direitinho cada mechinha do seu cabelo com a máscara e deixar pelo menos vinte minutos principalmente quem tem o cabelo como o meu o meu aqui é que tá com babyliss mas ele é cacheado naturalmente cabelo cacheado demora um pouquinho mais pra hidratação chegar até lá no final do fio pode pôr toca térmica não tem problema eu não coloco porque eu não tenho gente quase pegando pneumonia fazendo hidratação porque assim tá muito frio e a criatura faz e assim gente tá muito frio e eu tava fazendo a hidratação todo sábado mas tava muito frio no sábado aí eu colocava pra fazer hidratação saia do banheiro e ficava enrolado no cobertor mas assim o que que eu posso dizer quanto ao que o produto promete que é de nutrir evitar a quebra repor a massa crescimento saudável gente não tô puxando o saco não tô falando não mas eu senti tudo primeiro o que que eu senti eu senti que o meu cabelo ficou com mais corpo hoje eu estou de escova então ele fica assim mais murchinho mas todo mundo que eu converso que fala que ela vai falar assim nossa o que que você fez do seu cabelo que o seu cabelo tá muito bom seu cabelo tá muito bonito seu cabelo tá com brilho tá com brilho mesmo gente não sei se vocês conseguem ver mas ó isso aqui não tinha o que eu sempre passava nele era Bepantol e as vezes passou um pouquinho de óleo de argã mas ele nunca teve esse brilho que ele tem agora e olha que ele passou por shopping e babyliss viu gente e eu atribuo a esse produto que eu tô usando então eu gostei bastante o frizz diminuiu em 70% a menos que eu vá eu lave o cabelo e deixe secar no vento galma louca que vai ficar com frizz lógico então o frizz diminuiu muito e ele deu de fato mais corpo pro meu cabelo o cabelo tava meio murchinho e ele deu um volume um volume bonito né porque cabelo caché tem que ter volume e assim gente ficou maravilhoso a macio a textura ficou muito boa parece que ele deu uma uma revitalizada naquele monte de chapinha que a gente faz eu sempre tive muito cabelinho quebrado aqui ou muito cabelinho espetado e parou ele deu uma boa assentada eu acho que cresceu mais rápido também se bem que eu tinha cortado cortei as pontinhas duplas tal mas a proposta dele não é crescer rápido mas eu senti que cresceu mais o cabelo mas assim o que foi da água pro vinho foi o corpo que meu cabelo ganhou ele ficou com um volume muito melhor muito mais bonito ficou sem frizz e o brilho gente o brilho é uma coisa assim que ninguém ninguém contesta ficou super bonito super brilhoso tanto quando eu faço quando eu faço escova como quando eu deixo ele naturalmente ele ficou super legal quando você passa proteína no cabelo a menina falou que às vezes ele pode ficar um pouco duro principalmente se você passa um produto que é só de proteína esse aqui como tem a nutrição eu não senti que ele ficou tão duro assim lá pra quarta aplicação eu senti que quando eu passava o shampoo ele ficava meio duro mas é normal isso e talvez pode ser que quando você faça um tratamento com proteína o seu cabelo fique um pouco opaco o que que eu senti que como nesse creme ele também tem o óleo de coco eu não senti que ficou opaco se você achar que ficou opaco você pode passar um banho de brilho não é que o produto não seja legal é que geralmente quando você enfia a proteína ele tende a ficar um pouquinho mais opaco um pouquinho mais mais duro menos maleável mas não é uma coisa não vai virar um bom brilho né amiga mas você vai sentir que ele fica um pouquinho mais duro mas assim isso era eu sentia isso quando eu passava o shampoo depois que eu passava engluvava direitinho com a máscara de hidratação e depois enxagava gente era só sucesso na minha vida se você tem cabelo que tá judiado por conta de química ou por muita então se você tem um cabelo que tá muito judiado por causa de química porque tá usando muita coisa térmica muita chapinha muito babyliss muito secador eu acho que assim vai dar muito certo pra você se o cabelo tá muito quebrado com muito frizz também vai dar uma boa resolvida e se você tá achando que seu cabelo tá lá muito murchinho muito triste passa pode ser que você encontre cronogramas diferentes desse que eu falei pra vocês mas pra mim no meu caso deu super certo passar uma vez a cada sete dias tem que ser exatamente sete dias durante quatro semanas dá um intervalo de duas semanas e depois passa por mais quatro semanas vou pôr lá pra vocês no Instagram vou escrever bonitinho ou no Facebook e depois dar um intervalo de dois ou três meses pra poder passar de novo certo gente eu acho assim de zero a dez desse produto é nove ponto oito porque nada é perfeito nesse mundo né mas assim muito bom eu super recomendo me admirei não achei de verdade quando eu comprei eu não achei que eu fosse ter esse tipo de resultado só essa informação que eu não passei a máscara vem 250 ml e o shampoo vem 300 ml certo então foi isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem aí embaixo sugestão do que vocês querem ver nos próximos vídeos certo então muito obrigada por ter assistido até o próximo vídeo e aí Obrigado.